Uau! Nossa, que bala gostosa! Ah, e você tem o quê? Eu tenho pequena e foi doeu. Nossa, que pesado! Mas tudo bem, grande demais. Bom, eu vou começar primeiro. Mesmo que eu tenha um pirulito menor, então tenho certeza que vai ser mais gostoso. Uau! Sabe o quê? Chegou uma ótima ideia pra mim. Eu vou colocar dentro de Nutella. Assim. E vai ser melhor ainda. Hum, adoro chocolate. Yume, yume, yume. Por que você fez isso? Hum, que raiva. Bom, agora, por sua causa, toda minha bala tá de cabelo. Ah, entendi. Me desculpe. Foi sem querer. Ok. Espero que copo com água. E vai, maravilha. Vai, maravilha. Uh, derrete na boca. Agora, sua vez. Agora, sua vez. Ah, finalmente. Ah, sim. Esse tamanho combina comigo. Um, que gostoso. Que doce. Hum, acho que eu vou comer. Duas horas. Ah, cansei um pouco. Canso? Então, eu tenho uma ferramenta que vai acelerar o processo. Uau, nossa. Realmente, ficou bem melhor. E por que minha língua tá pegando fogo? Meu Deus. Água, água. No, 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 toma. Eca. Oh, sim. Que bom. Ups, nossa, ficou aqui. Miley, e aí? Eu tô tentando tirar o pacote. Mais um? Tudo bem. E com esse eu consegui mais... Nossa, que raiva. Cadê a bala? Talvez agora? Não? Nossa, tô com tanta raiva. Ei, calma. Não estamos felizes. Eu tô cheio de sua embalagem. Ai, o que que é isso? Eu nunca vou achar a minha bala. Não é possível. Jura que eu cheguei? E isso tudo? Não é possível. Tão pequenininha. Nossa, tá cheio de embalagens. Desculpe, amigos. Que limão ácido. Eu também tenho limão, mas é maior que seu. Não é possível. Nossa, não, não, não. Ethan, comece você. Não, não estou pronto. Ethan, vamos. Seu limão é maior. Ok, ok, vou começar. Sabe o quê? É bem gostoso. Uau. Ciclete de limão. Maravilha. Oh, então eu também tenho. Não. Que ácido. Come, come, vamos. Horrível. Nossa, todo o meu rosto. Come, come, come. Mais, mais, mais. Que horror. Meus olhos saíram. Vamos, vamos. Mãe, acho que ela tá fora. Acho que chegou a minha vez. Tudo bem. Isso, apenas limões. Eu não tenho medo. Não, limões, não. Ah, que horror. Calma. Eu tenho uma ótima ideia. Eu vou fazer agora um freste de limão. Espero que assim eu vou adorar. Já exprimi todos os limões. Agora um copo com gelo. Vou colocar açúcar. E quanto mais, melhor. Aqui outra coisa. Que lindo. E gostoso. Oh, deixa eu tomar. Hum, realmente bem gostoso. Mali, você quer? Oh, meu Deus. Tudo bem. Bom, olha só essa porção. E eu tenho porção maior. Uau. Nossa, sim, sim, sim. E essa porção que eu preciso. Droga, tenho tão pouco. Mas tudo bem. Eu já inventei alguma coisa. Olha só que danos pequenininhos que eu tenho. Aroma incrível. Agora eu vou espremer. E eu vou pegar... Hum, esse prato. Tô apetitoso. Ih, mas tudo bem. Quase esqueci. Nós temos morango. Oh, sim. Nossa, que lindo que ficou. Como é gostoso. Lambendo os dedos. E tem agora a sua vez. Ok. Eu vou inventar como eu vou comer. Então vou sacudir. E depois vou colocar no prato. Uau. Tem tanto. Mas isso não é tudo. Eu vou colocar um granulado. Oh, sim. Hum, maravilhoso. Eu ia comer todos os dias isso. Aqui no seu rosto. Oh, tanto faz. Mas tudo bem. Melhor vou fazer minha gostosura. Vamos tirar. E aí, por que eu não tô conseguindo? Embalagem chata. Sabe o quê? Acho que com essa coisa eu vou conseguir. Oi, oi. Nossa, não esperava disso. Uau. Nossa, que geleia grande de Coca-Cola. Meu tamanho tá suficiente pra mim. Nossa, tão pequenininho. Olha só. Menor porção, mas tudo bem. Isso é melhor do que nada. Muito gostoso. Bom, tem mais alguma coisa. Tem que chegar e comer tudo até final. Ups, Itam, desculpe. Uau, doeu. Mas tudo bem. Vamos esquecer. Porque eu tenho uma geleia maravilhosa. Tão gostoso. Olha só. Oh, sim. Hum, que gostoso. Nossa, quero mais e mais. Olha, vamos brincar. Vamos pegar e vamos começar. Ih, o que tá acontecendo? Não, precisa. Não, precisa. Olha só. É, tem gente? Nem faço ideia. Nossa. Tudo bem. Então vou comer aqui. Minha geleia. Nossa, tem tanto. E tão difícil de tirar. Uau, eu tenho uma ideia. Então vou colocar aqui. E vocês podem pegar o outro. O que é um? Exatamente assim. Oh. Nossa. Que geleia maravilhosa. Hum. Hum. Ué, tô cansado, já. Nós precisamos fazer. Hum. Hum. Não ficou legal. Agora acabou Então nós estamos rindo juntos Espero que vocês também Escrevam nos comentários Qual o prato vocês gostaram mais